Olá pessoal, o Aquário Municipal está com ampla programação de férias para crianças a partir de 5 anos. São oficinas, atividades na praia, visitas noturnas monitoradas, tudo para quem quer aprender brincando sobre o universo marinho e também sobre sua preservação. Olha que legal, nesta terça-feira as crianças participaram de uma atividade com o artista plástico Alexandre Huber. Elas desenharam em um painel aqui em frente ao Aquário Municipal, do setor náutico da Secretaria de Esportes, vários animais. Vocês gostaram de participar, crianças? Sim! O que vocês desenharam? A gente desenhou... O Paraná! O Paraná! O Paraná! Eu fiz a estrela! E vocês, o que vocês aprenderam? Não pode jogar lixo! Que bacana! Aí, se você tem interesse em trazer seu filho para participar aqui das atividades de férias, ainda dá tempo. Tem vagas para crianças de 8 a 11 anos e a partir de 12 anos sem limite de idade. Só comparecer aqui no parque de terça a sexta, trazendo 400 gramas de leite em coque, vai para o Fundo Social de Solidariedade e também RG da Criança e do Responsável.